SEASIDE HILL Sonic Heroes 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 O Sonic é um jogo bem interessante, mas eu mesmo ainda estou devendo a jogatina dele. Vamos ver se eu corrijo isso mais pra frente. Então, eu meio que fazendo uns trocadilhos bem porco, afinal de contas, isso daqui é uma fase da água. Eu boio nessa fase porque eu não entendo muito bem das referências dela. Só que eu sei que eles fizeram... Pegaram alguns trechos de outras fases do Sonic também, para fazer ela, o Sonic do Mega Drive principalmente. Então, não é só referência aos Sonic Heroes, essa fase aqui, ela é bem misturadona. Até porque o jogo só tem uma fase aquática, toda aquática, né? Vamos por aqui por baixo. Então, eles aproveitaram essa daí para fazer referência das outras fases do Sonic aquática também. Eu quase que fui esmagado ali, hein? Quase, quase. Aqui dá pra subir, vamos ver aqui. Tem uma medalhinha aqui... Nossa, que legal que eu não morro esmagado. Eu não sei como é que pega aquilo. Eu achei que ia dar pra pegar ali, mas não dá. E lá vemos... Lá vem a musiquinha da tortura. Não tem bolha aqui, tem uma bolha ali. Vai lá, vai lá! Não deu tempo! E aí, começamos bem. Morrendo afogado, né? Fiquei esperando. Bem, começamos bem. Morrendo afogado, né? Fiquei esperando para ver se eu conseguir pegar a vida que eu peguei foi a morte, tá bom. Isso aqui, a música do desespero aqui... Isso aqui, a música do desespero, aqui... A música da água... Realmente não dá aquele pavor todo que dava a clássica não, viu? Nossa, está bem longe. Daí, eu acho que eles deram uma minizada na... Na música para não traumatizar as criancinhas que hoje em dia. O que você está falando? Cuidado! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Está perto, então. Então, ainda o enfim. Estou me param ao lado do mundo. Use MSE вол SOME!!! Estrangeiro de野acólico! Et ya take VAR DO PVEUO!! Hummm... ã! Estre eso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sonic Moderno X faculty X faculty Párias sorry Sonic Moderno Não, não, não! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Oh! Não! Porque você se perdeu coisa primeiro. Ainda não estou fazendo tudo, eu quero fazer tudo. Sim... Eu quero saber se você não está fazendo isso. Eu quero saber se você mora ao seu jantar. Eu quero saber se você mora ao seu jantar. Eu quero saber se você mora ao seu jantar ao seu jantar. É muito bom. Cá quão? Cá que é que Ah, um carrinho. Tá bom! Eu não sabia que ia ter esse carrinho. Agora virou o Sonic Racing Transformed! Tá certo! É... Ah, o X acelera... Apertei o X para dar o boost. Ainda bem que eu estava em um lugar seguro. Ainda bem que o Sonic não é o Mega Man. Ainda bem que o Sonic não é o Mega Man. Ainda bem que a gente vai jogar no Sonic. Mas eu falei que ele deixa a copa. Eu não sei porque ele tem que jogar no Sonic. Mas não garante de ver quando ele não se joga. Ele está por causa. Não, eu não vou jogar. Ele vê que está em cima. O que você tem que jogar? Não, mas deteve que é o seu melhor. Isso é um melhor no que o Sonic é para o Sonic. Não tem que jogar. Porque de novo, ela está em cima. Mas elas estão em cima. Todo mundo tem que jogar. Se você estiver na sua vida, você vai jogar. Eu acho que nós temos se juntar mais do que está acontecendo. E não é bom. Quando essa coisa passa por tempo, corta o espaço, deixando as áreas feitas e mortas, e colocando-as em uma limbo estranha. Quando os sonicos aceleram por tempo, fixam o espaço, retornando a cor e a vida. Então eu acho que temos que correr como não há amanhã, ou não há amanhã. Não há amanhã. Precisa um inimigo poder caer um ninja. Seja em seu guarda, Sonic. Hum... Seja cauteloso, Sonic. Sinto uma grande escuridão neste inimigo. Tá bom. É... Tails Nerdão explicou o plot ali pra gente. Então, o que aconteceu? E apareceram os atos de desafio. Seja cauteloso, Sonic. Sinto uma grande escuridão neste inimigo. Tá bom. É... 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 Então é isso aí! Agora eu vou lá fazer alguns desafios para desbloquear o chefe. E no próximo episódio então vamos ter uma luta contra o rival e também o chefe, beleza? Comente aí para nós o que você achou da Seaside Hill aqui no Sonic Generation. Também clique no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se no canal todas as segundas e quintas Dias de Sonic. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!